Gente, eu quero agradecer a vocês pelos 500 inscritos que estão no meu canal, tá? Mostrando pra vocês aqui no pé de rosa. Mas já agradecendo pra vocês os 500 inscritos que estão aqui e pedindo pra vocês que se inscrevam no meu canal. Então, deixa o like, tá gente? Não deixa de se inscrever não. Porque eu tô muito contente com esses 500 inscritos. Eu peço que quem já escreveu... Eu peço que quem ainda não se inscreveu, que se inscreva. E quem já escreveu, eu estou agradecendo aos meus 500 inscritos. Tá gente? Muito obrigada. Mesmo, de todo o coração. E peço pra vocês que continuem se inscrevendo. Tá gente? Tô vendo aqui uma maravilhosa espécie de rosa. Olha aqui, ó. Lindo mesmo. E peço pra vocês que continuem se inscrevendo no meu canal. Olha lá, tem uma plantinha ali, ó. Tem um pézinho de acerola ali também, ó. Maravilhoso. Um pé de laranja. Gente, eu tô gravando mais a cura aqui no formato da vovó. Pra agradecer vocês que se inscreveu no meu canal. E eu cheguei aos 500 inscritos. Mas eu peço que continue escrevendo, deixando um like. O que eu mais preciso, gente, é de inscritos. Entendeu? Uma plantinha. Ó. O que eu mais preciso, gente, é de inscritos. Com toda a minha sinceridade. Eu preciso que vocês se inscrevam no meu canal. Já deixa o seu like. E quando vocês se inscrevem no meu canal, eu fico bastante contente. Tá, gente? Mas não deixa de se inscrever, não. Porque é muito bom. Deixo uma rosinha aqui pra vocês, ó. Que é linda. Lá no mato tem mais, ó. Muito obrigada, gente. E continue se inscrevendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.